Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai gravar um vídeo... Sabe quem eu tô aqui? Sabe, sabe, sabe? Adivinha! Adivinha! Eu mesmo gripado! Então pessoal, agora nós vamos tentar novamente passar esse mundo do Ronald Sejam muito bem-vindos e já se inscrevam no canal porque quando chegar a 500 inscritos vamos ter o sorteio de Roblox Começou, está começando! Agora a gente vai passar! Sim! Então bora! Já vi umas chaves ali! Já? Já! Eu vou pular a historinha porque nós já vimos essa historinha e temos que, e rápido, aproveitar enquanto o palhaço não tá aqui Ah, eu já tô com uma chave, sabe? Sabe que chave que eu tô? A gente precisa da chave branca e da roxa, Sofia! Eu peguei a chave roxa! Tem que abrir a porta da cozinha então Abre! Os meninos estão bem espertos nessa! Eles já pegaram tudo! Uh! Meu Deus! Eles já estão pegando tudo! Eles estão muito bons! Estamos rápidos nessa! É isso! Eles aprenderam tudo! Abri a porta! Beleza! Agora a gente vai passar aqui, pegar a dinamite! Que tá por aqui! Eu pego a dinamite e eu pego a dinamite! Peguei! Então vamos lá pra porta! Vem! Peguei! Vem! 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 Vem, Sofia! Pudir a porta! Vai! Mas o palhaço... Por que você tá indo por aí não, meu Deus do céu, Sofia? Mas o palhaço... Por aí o palhaço vai tá por aí! Pronto, abriu! Abriu? Muito bem, muito bem! Eu dei um rolar nele! Então a gente precisa de... o que mais? Vamos lá! A gente precisa agora! Deixa me ver! Achei o quadro dele! Olha a foto do palhaço! Precisa do machado pra abrir essa porta, Sofia! Ah, achei! Vou, vou, vou! Aqui, aqui, aqui! Aqui, ó! Aqui, ó! Aqui a foto! Pai, aqui a foto! Oi! Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo! Só coloca aqui a foto dele! Beleza! Já coloquei a foto dele! Isso aqui é... Agora a gente precisa do... A gente tem que pegar o machado! É, o machado! Calma aí! Pai! Ai, meu Deus! Feliz ataque! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! A gente precisa da chava amarela! Com quem tá a chava amarela? Ai, eu preciso abrir aqui! Precisamos da chava amarela, Sofia! Abre! Tá com isso! Abre! Abre! Isso! Abriu a porta da cozinha? Sim! As duas! A... A menina... A menina abriu! Ai, meu Deus! E... Falta a chava amarela! Falta a chava amarela! Precisamos da chava amarela, Sofia! Papai! Jove aqui! Quem? O palhaço! Eleitor da cozinha? Não acredito! Tem que ser da chava amarela e da chave cinza! Eu já me perseguindo! Chava amarela e chave cinza! Agora ele parou de me perseguir! Maravilha, maravilha! Boa, boa! E essa menina? Está cinza! Falta a chava amarela agora! Ai, meu Deus! Acho que alguém está com a chava amarela! Chava amarela! Chava amarela! Chava amarela! Papai! Oi! Vou dar o gibro nele! Tá, a gente tem que achar a chava amarela, Sofia! Oh! Vem cá! Vem cá! Tô dando o gibro! Tô dando o gibro! Muito bem! Tô dando o gibro! Tô dando o gibro! Cuidado para você não morrer! Tá, papai! Muito cuidado! Vou subir aqui em cima! O que? A chave amarela, Sofia! Quem está com a chave amarela? Não sei! E o garoto está com a chave roxa que estava! Oi? O garoto está com a chave roxa que estava! A chave roxa? É! O garoto! Então a gente tem que achar a amarela! Amarela! Porque a gente tem que abrir lá e lá embaixo pegar o machado! Sim! Mas... Eu acho que... Ai meu Deus! Cuidado que ele está aí na escada! Cuidado! 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 Abri a porta! A chave amarela! Onde pode ter essa chave amarela? Alguém! Eu não sei! Ah! Abriram! Abriram a porta da cozinha lá Sofia! Sério? Alguém está com o machado! Eu achei! Já pegaram o machado? Sim! Isso! Agora... Eu vou pegar a chave amarela! Já achei aqui outra chave amarela! Deixa eu ver aqui! Deixa eu pegar isso! Ah meu Deus! Eu estou com uma chave! O garoto pegou uma chave! Isso! Abrei a porta aqui! Ai! Deixa eu pegar isso! Ai! Vamos! Vamos! Essa é nossa Sofia! Essa a gente consegue! A bomba já... A chave de fenda? A gente precisa do... Vamos ver! Eu estou com a chave amarela! Já foram abertas essas portas! Então eles estão lá em cima na sala hackeando Sofia! Certeza! Nossa! Eu te achei! Vamos lá! Vamos lá! Na chave... Aqui ó! Eles estão abrindo a sala aqui! Cadê o machado? Machado! Ele está aqui! Mas ele acabou de abrir! Beleza! Conseguiu abrir! Já pegou tudo! Tem para pegar! Vamos hackear a sala agora! É! Pegou o cartão! Pegou o cartão! Alguém tem que extrair o Ronald! Ronald! Você usa aí! Hackear! Haquear! Ronald ganhou! Ah não! Ele foi pro outro lado! Ele foi pro outro lado! Boa! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Mas não vem aí! Eles foram lá embaixo pegar a madeira eu acho! Acabou de hackear? Não! Ainda não! Demora! Então acabe! Vamos lá! Tô com você! 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 E aíS Central e pronto! Essa gente vamos conseguir ganhar! É putininha! É! Pessoal! Acho que sempre que é os caras! Os caras são os.. Os Os amigos são muito bons! Os생as são muito bons! Eles são muito bons! Eles ficam jogando direitinho! Pegue o cartão! Que cartão é esse? Tá muito bom eles! Que cartão é esse.. Que cartão é essa?? Ah, meu Deus. A madeira. Nós precisamos agora da madeira. Ih, o anete está lindo. Está não. Está aqui em cima. Ele não está, não. Aqui em cima ele não está, não. Então, por que o garoto foi ali? A gente precisa da madeira. A madeira está lá embaixo. Está lá embaixo. É daquelas portinhas lá? Então, o garoto não vai brigar, não? Não vai bater lá, não? Vou te mostrar onde que é, tá, garoto? Vamos cá. Garoto. Ah, meu Deus. Pronto, agora a gente precisa do martelo. Martelo. Vem, garoto. Vem, garoto. Martelo. Aqui é o martelo. Isso, isso. Isso, maravilha, maravilha. Ele sabe, ele sabe. Ah, o palhaço está aqui. Eu vou ter que extrair ele, Sofia. Tá, bom. Extrai ele. Vem. Cuidado, cuidado. Ah, não ele está ali atrás de mim, não? Ele é player? Ah, ele está dormindo. Ele tomou choque. Estou ali em cima agora. Vamos lá, garoto. Ele já sabe ele é esperto. Sim, sim. Ainda bem que dessa vez a gente pegou um time muito bom, Sofia. Que bom, garoto. Essa vez a gente vai conseguir ver o final da história. Eu quero ver o final da história. Eu também, pessoal. Ai, eu quero a chave roxa lá. Chave marrom? Chave marrom. Está com alguém para abrir esse... Vai, 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 meu bom. Vai, meu bom. Vai, 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 vai. Coloca aí, meu bem. Coloca. Isso. Quem quer com a chave marrom? Tem que ter a chave marrom agora. Vixe, Maria. Olha aí. Coloca com o carro da chave. Coloca lá embaixo. Coloca lá embaixo, pai. O quê? Isso aí, lá embaixo. Já coloquei, já coloquei, já coloquei. Já está aberta a porta lá. Peguei, já peguei. A chave marrom? Eu quero a chave marrom. Oh, quem pegou? Não sei. A água chave lá. Procure a chave marrom. Chave branca? Chave marrom. Marrom? É. Para a gente abrir. Então, eu acho que está lá embaixo. Amarela. Não, hein? O Ronald está aqui. Ah, meu Deus. Amador, ele está atrás de mim. Pai, não vem aqui. Onde eu estou? Eu estou procurando a chave marrom. Tá, eu também. Chave marrom, chave marrom. Chavezinha. Vem cá, chavezinha. Eita, gente. Quase desci lá embaixo. Não quero descer, não. Chave marrom. Eu estou procurando ela, Sofia. Sério? Eu estou olhando. Estou olhando aqui embaixo na cozinha se ela está por aqui. O Ronald está aqui. Nós temos três minutos. O Ronald está aqui. Para achar a chave marrom. Está errando que está aqui. Alguém deixou a chave marrom. Eita aqui. Não está aqui. Mas, espera. Faz só o matelo aqui. Achei a chave marrom. Vai, pega. Ah, não. Achei a cinza. Não é marrom. Oh, meu Deus. Ah, pegou a garrafa. Agora nós vamos ganhar, Sofia. Bora, bora, bora. Vamos, vamos. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos descer, ó. Brum, 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 brum. Vai, vai, vai. Alguém morreu. Alguém morreu. Ah, garoto pegou. Alguém morreu. Beleza, chave verde. Buru, buru, buru. Só isso que a gente precisa. E vamos ganhar. Maravilha. Vamos ver o filme do final. O que aconteceu? O menino está com a chave do carro. Nós pegamos o carro, fugimos. E? Ganhamos. Ganhamos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa história incrível e sensacional. E deixem seu like e se inscrevam no canal. Tchau. Tchau. Um beijo. Um beijo.